Canal Paródia Gospel, onde a verdade e o humor andam juntos. Se você valoriza Deus, família e liberdade, esse é o canal da direita. Prepare-se para rir e refletir. Então vamos para o vídeo. Tome pirâmide 51, a caninha que não te deixa mal no dia seguinte. Pirâmide 51, aqui tem o verdadeiro e real, bafo de múmia. Essa família é muito unida, e também não só está, brigam com a operação. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara. Tá louco? Não é cidadão, não pode estar falando a verdade. O ministro da Suprema Corte não tem que ficar dando entrevista, não tem que ficar dando palpite sobre o voto. Ele fala nos autos do processo. É vacaia, fã? É vacaia, fã? É vacaia, fã? É vacaia, fã? Essa família é muito unida. Prima de mim, é vacaia, fã? Isso é minha vaca. Prima de mim, é vacaia, fã? E nós vivemos que ela é do Brasil. Numa diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Olha, quero fazer aqui um desmentido de uma fake news que está circulando aí, dizendo que o PSDB, o nosso partido, eu poderia, no segundo turno, apoiar o PT. Isto não existe. Nós somos contra o PT. Lula! Lula! Viva Lula! Que esses debates aconteçam. É sinal de democracia interna. Exatamente agora, a gente vai ver os melhores momentos do desfile de hoje. Eu quero viajar, companheiros. Pensando bem, é melhor ficar por aqui mesmo. Esse é o nosso Pix. Venha fazer parte da nossa história. Com sua ajuda, vamos construir uma trajetória de vitória. Apoiando a direita, seguimos com coragem e verdade. Deus, pátria, família e liberdade. É da glória! Multiplica! Oai, 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 oh,ai, oai, 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 Legenda Adriana Zanotto